Seu Manu se passa, só tem a bala da Fini Meu inventário tá cheio de tanta bala da mina Esse rato tá me devendo, não sei se é Mickey ou Minnie Abre conta na gringa, nem sei se se fala cash ou money Esse mano tem pesadelo comigo, porque eu sou transtorno Double Piston é ferro, mas ela tão te passando Apollo vs K1, Apollo começa Geral com a mão pra cima, manda aquela vibe familiar DJ do França Me papou Vem Geral, cara Vem Geral, vem, vem Joga com a mão tua, me botar pra zereira Pololo, ha, ha, pololo Me jogando mais uma boa, me botar pra zereira Pololo, ha, ha, pololo Tu vem, ué, ué Onde é o carai, onde é o carai Onde é o carai, onde é o carai Onde é o carai, onde é o carai Ok, ok, ok Uhum Esse é meu momento Quando eu tô aqui, cê sabe que eu tenho argumento Tá ligado que as palavras, elas não acabam e não vai com o vento Cê reclama que tá tchuzinho, eu sei que passa todos os momentos Tô na platineira do uísque do vinho, eu fico melhor com o tempo Não importa qual que é a fita, isso não é entretenimento Quando eu tô rimando, eu tô demonstrando todo o conhecimento Converso que é mais ligeiro, você sabe que eu não sou pedreiro Mas tô fazendo meu adversário aqui, engolho-se em peito Você tem a sua dega, demorou, meu parceiro tá chique Se o bagulho for dega, Cauã tá tipo um uísque Sabe que porque aqui, meu mano, sempre melhorando, já passaram doze anos A gente já começa, olha como faz Mostrando desse jeito, se Cauã é capaz Escolhe se tem Jack, Black, Lembo ou Chivas Se o assunto é soco, o Apollo não se esquiva E você aqui toma tapa O Apollo já vai chegando, com a rima é a nem precisar de capa Aqui você não se safa, eu escuto o som do Rafa Se toma combo, mas de punchline, não combo de garrafa Demorou, parceiro, a rima é outra etapa Demorou o Apollo, não precisa de capa Eu também não preciso, porque eu tô no trilho Poder de heróis sem capa em São Paulo é fazer filho E é fazer filho ou mais, você já tá ligado no momento Agora isso aqui nem dá gatilho Como você quer falar, essas vidas nem dá pra te levar a sério Se não tá bom, não você me dá sono Mas pelo seu ouvido, seu pão e sua rima é estéreo Caralho, meu parça, olha vai atrás Você é bem monstrão, eu esperava mais Mas eu entendo o que acontece desse lado No meio dos bailes, os playboys ficam coados Ai, que argumento chamar de playboy? Mano, você não sabe da minha vida Por isso que isso não é algo que dói Vai se fuder, você não sabe minha caminhada E cê não diz tudo Sem julgar o livro pela capa Então cê nunca vai absorver o conteúdo Bem, meu irmão, eu fico parceiro Apreço meu conteúdo Eu vou arrebatar o argumento Olha só que eu diga muito Tio não pode falar mais playboy Porque é uma farsa Mas chama eu de bêbado no fim Sempre tem graça Bate palmas aí, cachorrasco, né, moral? Respeita aí, mano. Urona de rima, barulho para Apolo! Barulho para Cauã! Deixa eu botar pra cá. Aí, confirmando, barulho para Apolo! Cauã! 10, 3, 2, 1... 1 a 0, Cauã! Vai que vai! Nada está bem vindo pra ser Apolo. DJ do França. Vem que vem, rapaziada, conta a mão geral, certo? Vamos sair de casa e levanta a mão. Vem, vem, vem. Se ele ganhou no ataque, você também pode ganhar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se você quiser ganhar, vai ter que... Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer ou vai morrer? Demorou, meu parceiro. Cê tô rimandando groselho. Eu te chamei de playboy. Você me chamou de velho? Demorou eu argumento. A rima que age é rito. Rimando a 10 anos eu posso tá velho. Tô com o bidinho, me dá pito. Entende, meu mano? Tá ligado? É a situação. Os cara que só quer a mente é os cara que nasceu pra ser camaleão. Entende, meu mano, parceiro? A fita que dá pra entender. Os cara que força pra ser. E os que nasceu pra fazer. Cadê seu flow, sua competência? Seu rap aqui não tem sobrevivência. Você sabe que o avô te atropela, chega conversou agora que vem inteligência. Você pode falar o que quiser, você aqui não tem a tendência. Tipo um calma leão na improvisação adaptável à fluência. E a qualquer tema que cê colocar, nesse verso mano eu vou me matar. Você já sabe que você é tipo um calma leão, vai se adaptar. Mano, o apolo e o rap bom, são alguns que é sinônimos. Eu nem te chamei de bêbado, isso daqui é uma batalha e não os alcoólicos anônimos. Se fosse a contar uma história, vários alcoólatras aqui do meu lado, ia ficando a memória. Eu sou um alcoólatra, a 2G eu não bebo. Mas argumento de otário que não fez metade, eu nunca recebo. Mano, cada vez um verso que é ruim, ruim ou bom, tipo Ying Yang. Vai se fuder, cuzão, copão, eu só vou encher com seu sangue. Você nunca rima nada, por isso que cê é o pior. Se é tipo um bêbado, mano, eu só queria me dar uma cachaça que é o rimo melhor. Demora que não cresceram, me dá uma cachaça. Eu faço minha rima, eu chego no flow, calando um cafo de graça. Pode dar uma, eu só que você bebe, o meu sangue aqui cê recebe. Pode pagar que tem mais qualidade do que essas merda na noite que bebe. Cala sua boca, otários, rima direito, manda uma rima aqui com respeito. Você pelo visto tá todo travado, tá enferrujado e tá com defeito. Você sabe que aqui ninguém foi, desse jeito aqui cê já foi. O meu adversário é chifrudo, a bebida é o sangue de boi. Demora, irmão, eu faço minha rima, eu vou na situação. Mesmo o bêbado sem flow, a rima é sem mistério. Ganhei o primeiro assim, pensa se eu tivesse rima do sério. Agora ele não tá rimando sério, agora ele tá só de palhaçada. Manda uma rima que é da hora, manda uma rima improvisada. Entendi que você não tá bala, entendi que você só na bala. Ele tem uma arrancada, ele funciona igual opala. Vencerou, 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 vencerou. Vamos ver se o Jornalto concorda. 3, 2, 1. É isso, o terceiro round. Bora que bora, DJ. Tá pegando os fogos, rapaziada. DJ, cadê a mão pra cima? Ei, o terceiro round, cara aí, cadê vocês? Segura o B.A. 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 Ó, ó, ó. É Deus que tá no controle, e não é com analógico. Você é um animal, então volta pro geológico. Você falou bebida, mas você não tem espírito. O meu teor é lúrico, seu teor é alcoólico. Mas se você mora pra ver o que é legal, os dois MC também é um animal. A diferença dos animais não é rima, um só mais animal. E o outro raciocina. Outro raciocina, e um te assassina. Um vem com essa rima, o outro com a carnificina. Ae, parceiro, eu vou te matar, me chame de animal primata. Eu não penso, eu só vivo te atacar. Demorou aqui, parceiro. Essa é a sina. Demorou ser feio. É carnificina. Ae, carnificina na moral, tentou ser protagonista. Só que o fenômeno é o original. Ai caralho, você é um otário. Carnificina essa não tem no dicionário. Ae, cuzão, você vive só de ficção. Melhora sua rima, sua postura e sua dicção. Demorou aqui, parceiro. Ei, adversário. Carne é piscina. Não tem no dicionário. Posso tá bêbado, posso tá sóbrio. Lá na quebrada, o dicionário é nosso próprio. Que quebrada da Vila Madalena. Que acha que é o monstrão? Que acha que é o problema? É tipo lá, cai no ticine, cai no oficina. Depois que eu te matar, eu vou aprender medicina. É o quebrada. Aqui é o do esquema. É o quebrada da Vila Madalena. Mas se vem ao lado da opção, a Vila Madalena tem nacional. Mas sua quebrada não. Que nacional. Carro aqui. Carro aqui. Carro aqui. Eita, boa. Vamos aqui. Terceiro round, rapaziada, certo? Barulho. Quem curtiu as imãs de Apolo. Barulho para Kaor. Carro aqui. Certo. Juradas em três, dois, um. Dois votos Apolo. Apolo para a próxima fase Palmas, rapaziada Palmas para o cavalo, certo? Por favor Por favor, certo? Gritaram, aí brigadão de coração Seu Manu se passa Só tem a balada fino Meu inventário tá cheio de tanta balada Esse rato tá me devendo, não sei se é Mickey ou Mickey Abre conta na gringa, nem sei se se fala Cash ou Mona Esse mano tem pesadelo comigo, porque eu sou transtorno Double Piston é ferro, mas elas tão te passando Igual o Brian tem Skyline Eles não tão me alcançando Isso pra mim ainda é pouco